Oi, esse aqui é o quarto vídeo do Mês do Terror edição 2020 e o que temos pra hoje é a resenha do conto As Margens Prateadas do Lago Chaplin escrito por John Hill, aqui da Socoritânia, Carro Céu Sombrio e outras histórias O robô se arrastou, rangendo na escuridão do quarto depois ficou parado, observando os humanos A humana gemeu, rolou para longe e dobrou um travesseiro sobre a cabeça O robô inclinou a cabeça para um lado, cheio de curiosidade, esperando por mais dados A panela na cabeça dele caiu no chão com um estrondo enorme Esse é um trecho ali do começo, ou dois trechos ali do começo As Margens Prateadas do Lago Chaplin, escrito por John Hill que conta a história, não de um robô Na verdade, esse robô aqui é apenas uma brincadeira de uma menininha chamada Gale Sim, ela está literalmente fantasiada de robô Ela tem uma panela em cima da cabeça e também tem uma panela em cada pé Pois é, ela está metalizada através das panelas de sua mãe que é a que está dormindo ali, na verdade, que está enchendo o saco tanto da mãe quanto do pai O casal vem de uma festa, daquelas bem regadas há muita bebida e muito martini, principalmente para a mãe Então, a dona Silvia está com muita dor de cabeça e a sua filhinha está enchendo o saco querendo, claro, brincar com os pais Não dá certo, claro, né? Mamãe diz para ela, ó, sai daqui antes que eu te afogue no lago ou algo do gênero, algo bem parecido Enfim, o que vale é que Gale não é a única criança ali daquele casal Ela ainda tem mais três irmãzinhas Na verdade, duas gêmeas chamadas Miriam e Mindy e também a irmã mais velha de 12 anos, a Heather Pois é, a família só tem meninas E a mãe até diz, puxa, seria tão bom ter um menino que eles são mais sossegados É, porque essas três garotas são pestes Elas não param quietas São, sim, o martírio do casal Aliás, o casal está lá na região de Michigan dos lagos Aliás, Michigan é formado por lagos para tudo quanto é lá, né? Divisos ali do Canadá estão em uma casa de veraneio E literalmente, claro, a notada foi boa no dia anterior eles não querem serem enchidos os sacos por causa das crianças Então, literalmente, mamãe depois que ela dá uma levantada e fica com mais raiva ainda das traquinagens das meninas fala para todas irem para o lago se divertirem por lá sozinhas e não encherem mais o saco principalmente dela e do papai Bom, elas vão obedecer, obviamente mas não muito Na verdade, a irmã mais velha está mais interessada em fazer desenhos as duas pequenininhas, gêmeas Bom, simplesmente elas estão no mundinho delas e elas não estão nem aí E, claro, a gay, que estava vestida de robô a nossa protagonista pergunta para a irmã mais velha Ah, o que eu faço agora? Bom, a irmã diz na lata vai lá no lago se afogar e ela fala Hum, boa ideia Vou sim Ela vai lá para o lago se divertir naquelas típicas fantasias de criança, né? Aos poucos vai se construindo uma imaginação Então, quando ela já está lá à beira do lago ela vê uma pequena rocha ela sobe lá em cima e passa a imaginar uma espécie de naufrágio que tem acontecido por lá Algo bastante curioso Mas ela não vai ficar sozinha nessa brincadeira porque vai aparecer mais dois garotos vizinhos Provavelmente os pais desses garotos também estavam na mesma festa que os pais da Gayle O que importa é que eles também foram meio que mandados se divertindo do lado de fora de casa A única diversão que tem por lá mesmo são os lagos Então, está todo mundo ali à beira do lago Shaplan E também o irmão mais novo ali entre Joey e Ben Ben é o garoto mais novo e Joel Bom, Joel está na mesma idade ali de Gayle e meio que ele também sobe lá em cima da pedra e fica curtindo aquela fantasia da garota Pois é, um embarca mas na verdade vão completando a imaginação e vão combinar que é tudo bem divertido com certeza para quem gosta dessa coisa de fantasia de florescer a fantasia de florescer a fantasia mas até agora estávamos se perguntando esse conto aqui muito interessante cheio de suspense Minha avaliação do texto Pois é, posso perceber, né? Estamos numa história de crianças as protagonistas por aqui onde, claro, a imaginação corre solta e você pode até pensar num certo momento no começo da narrativa que temos apenas uma coisa fofa não tem nada demais mas a escrita do Joey realmente vai levando a gente exatamente nesse fluxo de imaginação dessas duas crianças principais da história que é exatamente a Gayle e o Joey eles realmente se completam é curioso como, digamos, a Gayle puxa por uma certa vertente e o garoto completa e depois ele faz um adendo à história da menininha e ela também embarca mais ainda na viagem realmente é algo bastante divertido e você pensa tá, realmente é uma coisa apenas fofa não tem nada demais só que a gente deve considerar uma coisa na concatenação das histórias que se coloca dentro de uma coletânea principalmente quando a coletânea é temática você já espera que você vai encontrar elementos que já existiam nas histórias anteriores ou seja, estamos aqui na quarta história três já foram de arrepiar com seus finalmentes as tragédias que aconteciam por lá então a todo momento que estamos aqui nessa história fofinha nós já imaginamos que alguma coisa errada vai acontecer para todas as pobres criancinhas pois é, e sim o Joe Hill gosta de brincar bastante com a nossa expectativa ele sabe que ele está deixando todo mundo nervoso porque algo cruel vai acontecer em algum dado momento mas ele brinca realmente com a gente o tempo todo ele faz a gente pensar ah, é agora agora uma das crianças vai se lascar não, talvez num outro momento e depois talvez num terceiro, num quarto e daí o tempo todo a gente fica sempre assim tenso, completamente aflito para o destino dessas pobres almas mas claro, até chegar a esse derradeiro momento que o escritor nos brinda com muita diversão o texto realmente é bastante engraçado porque as tiradas dos dois os dois protagonistas aqui principais que mais aparecem durante toda a narrativa realmente é muito divertido você fala como é que eles pensam um negócio desse em muitos momentos na verdade a gente fica pensando qual é a exata idade deles na verdade eles precisam ser pequenos sempre lembrando a única nominada exatamente com 12 anos era uma mais velha da Gail a Heather e realmente 12 anos parece que já começa a fugir um pouco o espírito da imaginação a pessoa já começa a ficar um pouco grande digamos assim um pouco adulta mas na verdade tanto o Gail quanto o Joey que a gente não sabe a idade deles mas deve ser aqui naquele miolo ali de 5 ou 6 anos eu não sei definir para falar a verdade como é que é o desenvolvimento das crianças mas eu penso que realmente elas ainda são embutidas em toda a imaginação possível que cada uma delas consegue tirar da cabeça aliás, falando nessa dualidade o escritor gosta de frisar um termo durante todo o texto eu acho que ele repete isso umas 4 vezes se não me falha a memória que é a dupla negativa é curioso sempre que alguém fala alguma coisa que na verdade por duas vezes é negado na construção da frase uma coisa bem besta praticamente porque no discurso coloquial das pessoas não se importa com a exatidão gramatical ou estrutura da composição das frases ninguém liga para isso para falar a verdade só um chato que percebe isso ou claro um revisor de texto a primeira vez que aparece essa questão da dupla negativa na verdade é o narrador que diz para a gente depois nas outras oportunidades é a própria menina a Gail que percebe com o seu amigo Joey ou então uma das irmãs se eu não me engano que volta a cometer esse tipo de errinho básico da língua mas não tem nada de mais mas é curioso essa realmente fixação do escritor por isso e lembrar que na verdade temos dois protagonistas aqui nessa história é uma dupla negativa também? pode ser que sim claro que durante toda essa história a gente percebe que as próprias crianças elas brincam com essa questão da fantasia elas sabem que muitas das coisas que fica decorrente por causa deste animal morto que eles estavam em cima realmente é uma questão de acreditar numa fantasia misturado com uma certa realidade a gente pode considerar que os dois realmente estão em transição mesmo sendo crianças pequenas com algo um pouco adulto eles têm inspirações de adultos mas na verdade são crianças aquela mistureba danada que todo mundo fez um dia com certeza embora depois que a gente cresce a gente acaba esquecendo de tudo isso dessas aventuras do campo da fantasia tudo isso a gente esquece infelizmente mas é gostoso por isso que o texto é bastante interessante porque traz exatamente para a gente essa confusão essa miríade de ideias o tempo todo que às vezes pode ser algo negativo e algo positivo e eu digo isso na questão de observar a realidade sim, na verdade essas duas crianças os dois protagonistas principais e claro, todas as outras estão correndo um certo perigo porque literalmente a questão desse animal ter aparecido morto ali faz suscitar na gente nós leitores que existe um perigo e elas não conseguem identificar justamente porque elas estão fugindo da realidade e embutindo muita fantasia por ali na verdade elas se tornam caçadores de um grande tesouro ou descobridores de algo ali que pode ser muito valioso para museus talvez queira comprar aquele animal morto super do esquisito e falando nisso a gente precisa lembrar que aquela região ali de Michigan e justamente onde a história está se passando o tal Lago Chaplin ele tem um certo monstro entre aspas famoso que habita ali as águas tal qual aquele outro super também mítico o monstro do Lago Ness lá na Europa sim, os Estados Unidos também tem o seu monstrinho de estimação que todo mundo diz que existe dentro das águas mas nunca ninguém conseguiu provar não sei claro por aquelas fotos super borradas ninguém tem certeza exatamente se o cidadão o bicho o monstro existe ou não no caso o monstrinho do Lago Chaplin dizem que é uma serpente imensa será que é exatamente o que eles encontraram ou será que não claro que eu não vou dar dica aliás o próprio Joe Hill ele não dá as dicas suficientes para a gente ele nem toca exatamente em questões que façam com que a gente tenha certezas durante toda essa narrativa ele faz tudo de propósito para a gente ficar na dúvida para a gente ficar na expectativa a melhor parte então do texto é exatamente essa uma mistura uma história fofinha com algo muito tenso sim na comparação com as histórias anteriores que a gente viu aqui na coletânea Carrocel Sombrio e outras histórias obviamente essa aqui não está tão carregada de violência mas o impacto a expectativa gerada pelo escritor para com nós eleitores com certeza é uma das melhores porque no fundo no fundo naquelas outras histórias a estrutura já estava bem básica apenas um contexto inicial que às vezes se tornava uma questão de vingança e depois o rompante de violência sangue para tudo quanto é lado aqui não é o que acontece na verdade pode virar isso mas a gente fica mais tenso por causa da expectativa a gente começa a imaginar nós vivemos aqui então o terror com certeza e não o horror que acontece mais nas histórias anteriores quando estava no contexto dos personagens serem expostos para a gente apresentar a sua vivência nós temos uma história normal que pode ser encontrada em qualquer tipo de gênero literário pode ser policial pode ser romance não importa porque o horror só acontece depois quando tem a exposição da violência e o que acontece a sinolência sim nos traz aquele sentimento do horror de a gente ficar horrorizado com aquela imagem dantesca aqui nós não temos isso ou seja a gente fica tenso porque a gente acha que as criancinhas vão passar por maus bocados e acha na maionese o que pode acontecer porque de novo Joe Hill ele não oferece para a gente exatamente o que pode acontecer com elas simplesmente a gente pode pensar que existe um grande de um maluco assassino por perto a gente pode pensar que realmente existe um tal monstro tal qual do lago Ness ou então existe um perigo simplesmente real que não é nada baseado em fantasia tudo é possível nessa história porque o clima tenso em meio também é um grande nevoeiro que ajuda bastante a gente pensar os perigos que podem acontecer realmente é o que traz toda a carga emotiva aqui para esse texto aliás falando em nevoeiro é justamente na questão do nevoeiro principalmente que o escritor coloca para a gente essa tensão quando o nevoeiro é citado é nesse momento que a gente pensa agora que vai acontecer a tragédia mas bom eu não vou dar detalhes ele sempre brinca com isso ele sempre traz soluções interessantes mesmo que seja claro repetitivas por causa do contexto ali do cenário ok funciona sempre para mim funcionou o tempo todo eu sempre achava que ah e agora que eu vou começar a sofrer por causa desses personagens mas fazer o que né ele domina a gente ele no caso o escritor então ponto positivo para ele com certeza para mim funcionou muito bem esse texto aqui de puro medo medo nosso um thriller literalmente a gente não sabe o que vai acontecer suspense puro mistério sim existe um mistério mas ele não é o principal aqui nesse texto com certeza não a gente sua frio o tempo todo e sim claro a história é triste bom para as margens prateadas do lago Chaplin escrito por Joey Hill eu atribuo fácil fácil cinco asteriscos por enquanto é o melhor texto aqui da coletânea caro céu sombrio e outras histórias simplesmente porque ela não precisa abusar da violência ela não precisa ser uma história de horror antes disso e melhor ainda ela é uma história de terror ela nos deixa aterrorizado com o que possa acontecer com essas pobres almas pequenininhas muito bom e falando em muito bom se você quer ler junto comigo esse livro aqui de Joey Hill carrossel sombrio e outras histórias sempre vale lembrar que você não consegue encontrar pelo menos por enquanto na época de publicação desses vídeos esse livro em livrarias comuns por enquanto é uma exclusividade da tag experiências literárias portanto vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder ir direto para a página da empresa e poder adquirir este livro sempre lembrando que você não pode comprar apenas o livro isoladamente você tem que comprar o kit aqui de julho de 2020 da caixa mistério tag e nerds onde o livro estava lá dentro e claro tem umas coisitas a mais como um estojo uma revista cheia de informações a respeito da história do autor e outros contextos narrativos e também um mimo sim é uma caixa mistério daquelas que a gente compra sem saber o que vem dentro eu tive o prazer de abrir a caixa lá em julho julho aqui de 2020 e topar com esse livro do joe hill que aliás eu nem conhecia o autor eu não sabia que ele é filho do homem stephen king e está sendo muito bom descobrir um novo autor aqui com certeza recomendo bastante que vocês adquiram essa caixa mistério porque é bem bacana e também vem esse livro muito bacana também bom agora só respirar a próxima história que será no próximo domingão mas enquanto o próximo vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas de outras resentes que já aconteceram aqui no mês do terror nos anos anteriores e tchau